Olá gente, nós estamos então na segunda parte, vamos tentar fazer o aperfeiçoamento ou a correção do sabão em barra com vênish, tá? Eu dividi ele no meio, vocês lembram, tá? Eu botei ele em banho-maria para poder amolecer, já está quase tudo picado, amoleceu bastante, tá? E nós vamos fazer agora a segunda parte, a primeira parte nós já fizemos, acrescentamos o sabão em pó, agora eu vou acrescentar sal, tá? Vou fazer uma salmoura, salmoura ou vou dissolver o sal? Não vou dizer que vou fazer salmoura porque eu não estou medindo 20%, 30%, eu coloquei duas colheres de... Não sopa muito grande, tá vendo? Duas colheres e meia dessa aqui de sal, vou acrescentar até um litro, podendo acrescentar até um litro d'água para tentar corrigir E se for necessário eu vou acrescentar o restante do bicarbonato de sódio, os outros 50 gramas, para ver se melhora, tá? Vocês já sabem, eu vou bater no mixer, eu vou transferir para essa bacia aqui, porque a outra eu acabei de usar agora, vocês viram, tá? Se não couber tudo nessa bacia, eu tenho outra, não tem problema Eu vou mostrar a vocês eu batendo com o mixer, tá? Eu vou dissolver agora o sal, olha, tá aqui, tá? Eu vou botar água quente, tá bom? Eu vou só pegar ele para vocês e volto, porque a água eu deixei lá E a gente vai começar a bater para tentar corrigir o sabão, tá bom, gente? Só um pouquinho Pronto, voltei Eu vou acrescentar aqui, ó Com 600 ml de água aqui, ó, fervida, tá? Eu vou colocar aqui em torno de 300, mais até do que... E vou botar aqui dentro o sal Tá? Para a gente poder mexer Ó, estou mexendo, tá? Primeiro eu vou dissolver com o mixer Depois eu vou acrescentar o sal por último Tá? E a gente vai devolver esse vasilhame aqui Para a gente poder informar direitinho, tá? Para ver se ele sai direitinho, tá ok? Então eu vou agora bater com o mixer Tá? Vou mostrar a vocês já já E a gente vai dissolver esse sabão E acrescentar o sal Só um momento O que é assim? O que é? O que é? Vou acrescentar o sal agora, tá? Já dissolvi o sabão, o rechancho da água que eu havia separado, 600ml, vocês lembram, tá? Nós vamos colocar na forma agora, tá, gente? Já estou colocando na forma, tá, gente? Vocês estão vendo que parece que é um suspiro, dissolveu totalmente. E eu acabei de receber agora, o meu notebook tá aqui ligado, uma pergunta. Você pode colocar vênix caseiro? Vênix líquido? Bom, se não deu consistência com vênix em barra, tenho eu que com líquido, só se você substituir o lauril, você tira o lauril e você pode colocar, sim, o vênix líquido, desde que você coloque a quantidade equivalente a 75 gramas ou a 100ml, eu não sei como é que é esse líquido ou 100ml, entendeu? Eu nunca fiz uso dele, não vou mentir, nunca fiz uso. Então, aqui vocês estão vendo que eu arrumei, ele não vai ficar tão alto porque eu dividi em dois, tá, gente? A gente acrescentou a água e o sal aqui, tá? Então, eu vou arrumar direitinho, depois a gente vai desenformar para ver como é que ficou, qual dos dois vai ficar melhor, tá certo assim? Tomara que fique pronta ainda hoje, o tempo aqui tá um pouquinho frio, no rio, ficando pronto, já mostro vocês hoje mesmo, tá? Se não, mostro amanhã, tá? Nós estamos iniciando uma semana, que Deus abençoe vocês, tá? Tenho um ótimo início de semana e qualquer erro, qualquer coisa, vocês escrevam aí para eu poder me corrigir, tá bom? Que eu quero aprender juntinho com vocês. E agora, gente, a gente está se aproximando, já tem até comercial de Natal, né? Então, eu também faço crochê, faço crochê em barbante, faço outro tipo de arte. Pelo menos eu tento, né? Eu penso que consigo fazer. E eu tenho pedidos para poder ensinar. A Silmara Barbate falou que quer aprender o tapete que eu mostrei a ela. Então, eu vou começar com beabá com vocês depois, tá? A gente vai começar com beabá, como eu comecei, aprendendo a fazer correntinhas. E também vamos fazer artesanato também com papelão, com papel vegetal. Nós vamos fazer assim, fez para botar na porta agora no Natal, tá? Vamos ver se vai dar tempo para poder fazer tudo que eu estou imaginando, tá? Então, eu já estou acertando o sabão aqui, tá? Vou só dar uma sacudida nele, para ele não ficar tão feinho, tá bom? E aí, vamos ver o que vai dar, tá? Mas fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E desculpem alguma coisa aí, mas a gente vai conseguir resolver o problema desse sabão, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau. Não esqueci do teste não, tá? Eu queria mostrar para vocês que é que, lavando o próprio mixer aqui na água que restou, eu botei a água quente aqui e soltando o que estava na bacia, nesse último sabão agora que eu fiz com sal, olha. Muita espuma. E eu vou colocar um pano de prata aqui, para ver se realmente faz resultado. Tá vendo aqui, ó, os pedacinhos? Não sei se você está dando para vocês verem, mas está com os pedacinhos aqui dentro que eu estou limpando. Eu vou colocar um pano de prata agora bem sujo aqui dentro, para a gente ver se vai limpar. De preferência, o que esteja em uso aqui, porque meus filhos só mexem em cartilha. A gente coloca. Então, eu vou colocar um pano de prata aqui dentro, ó, vocês vejam que ele está bem amarelinho. Vamos ver se vai dar certo, ó, está manchado, café, está tudo. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, tá? Aí a gente vê se limpa. Bom, espuma tem, né? Tá bom? Então fica assim, pijão. Tchau.